Desde que o Elon Musk enviou um carro para o espaço, eu pensava, por que não enviar uma guitarra? Mas era uma coisa muito difícil, poxa, colocar uma guitarra num foguete. Bom, quem acompanha a gente no Instagram viu que eu postei, umas semanas atrás aí, um vídeo de um cara que enviou uma guitarra e fez isso da forma mais simples possível, lógico, não que seja simples de fazer, mas ele simplificou todo o processo. O nome desse cara é Sandy, é um francês, e eu conversei com ele para saber como que ele fez, de onde surgiu essa ideia, e a gente fez uma entrevista por e-mail. E no final desse vídeo tem um recado do Sandy para vocês, inclusive falando em português. Como a nossa entrevista, então, foi feita de forma escrita em inglês, eu vou ler as perguntas e a Vanessa vai ler as respostas, mas as respostas são do Sandy, tá bom? Eu vou colocar as perguntas que eu fiz e as respostas que ele me deu. Então, não estarão na voz original do Sandy, só para entender que será lido por uma voz feminina, né? Vamos lá. Primeira pergunta é, Elon Musk enviou um carro para o espaço, como ele te inspirou? Oi, cara. Sou fascinado pelo espaço, pelos planetas, por todas as pessoas que vão ao espaço, como nosso astronauta francês, Thomas Pesquet. Todas essas pessoas estão fazendo experiências no espaço para saber mais sobre o que poderia ser a vida humana em condições muito especiais. Claro, eu sigo os projetos de Elon Musk, e acho que esse cara poderia realmente encontrar uma maneira de colonizar outros planetas. Seremos muitos na Terra nos próximos séculos. Parece assustador, porque não conhecemos a vida extraterrestre e devemos salvar o planeta Terra primeiro. Mas também é emocionante. Imagine que você pode pegar uma passagem para a Lua ou Marte para ver seu tio. Uau! Eu realmente acho que podemos fazer as duas coisas, salvar o planeta Terra e explorar novos caminhos para a nossa vida futura. Sobre o carro Tesla lançado no espaço, a única diferença com Elon é que eu ainda posso tocar minha guitarra quando ela voltou para a Terra com um paraquedas, enquanto o carro ainda está voando no espaço profundo com uma música de David Bowie em streaming. Você poderia explicar o projeto Stratosphere, que é o nome do projeto de enviar a guitarra para o espaço, na questão da construção da guitarra, das câmeras que foram usadas, e como você fez para conseguir essas imagens? Porque gosto de desafios e adoro o espaço desde criança. Eu queria lançar uma guitarra na estratosfera. Então, eu pedi ao meu luthier para fazer uma nova guitarra para mim, a guitarra mais leve já feita com uma face espelhada para refletir a Terra do alto do céu. Ele perguntou porquê e eu respondi que queria lançá-la no espaço. Ele primeiro riu da minha cara e pensou que eu estava louco, mas ele se apaixonou por esse desafio e o fez muito bem. Demorou vários meses para torná-lo cada vez mais leve e minha Stratosphere nasceu tão bonita sobre as câmeras. Usei três GoPros lançados em uma caixa de frente para a guitarra. Tudo foi preso em um enorme balão de gazélio, rastreadores de GPS e paraquedas a bordo. Estávamos esperando o dia perfeito, com o vento de altitude perfeito. Pedimos às autoridades de voo e aos aeroportos permissão para a contagem regressiva final. Então, a mágica aconteceu. Se um ET pudesse encontrar, perdido no espaço ou circulando ao redor da Terra, um carro da Tesla e uma guitarra, ou seja, dois objetos terrenos, o que ele poderia pensar dos humanos? Porque, para mim, guitarras e carros são muito rock'n'roll. Acho que devíamos ter adicionado algumas latas de cerveja e garotas tatuadas. Então, o ET provavelmente poderia ter dirigido o carro da Tesla com as garotas bebendo sob o sol infinito do espaço e ouvindo canções de Bowie. Dane-se, eu quero estar naquele carro. O ET teria amado os humanos. No vídeo do projeto Estratosphere, no seu canal do YouTube, nós podemos ouvir uma música autoral. E, em seu Instagram, a gente lê Atmospheric Music para sonhadores. Você poderia explicar o conceito disso para a gente? Tenho feito música por anos e me apresentado em diferentes locais, em diferentes países com a minha banda. Hoje, quero renascer meu projeto fazendo música em lugares muito especiais, onde ninguém nunca tocou antes. Então, tenho gravado vídeos no topo de vulcões, montanhas altas, penhascos perigosos, farol assombrado no meio do mar, onde muitos barcos afundaram e, recentemente, tocamos as estrelas. Eu tenho alguns sentimentos muito poderosos ao fazer esse tipo de sessão de música ao vivo. São experiências que me fazem sentir vivo naqueles dias estranhos. Também quero mostrar a todos, se você tem um sonho, planeje, então faça. Só não espere. Obrigado pela entrevista, Sandy. Esse projeto foi sensacional e não é o único. Tem outros projetos no seu canal, tocando em cima de uma montanha, em um vulcão. Então, é bem bacana ver pessoas fazendo coisas diferentes dentro do nosso ramo. E eu queria muito pedir para você deixar um recado para o nosso público. Valeu e até a próxima. Olá, sou Sandy e mais conhecida pelo meu nome artístico, Kun. Eu amo o Brasil e, ultimamente, queria ir mais alto para dançar a minha guitarra para o espaço. Foi uma loucara total, mas eu filo. Pode encontrar as minhas últimas atuações no YouTube e ouvir a minha música no Spotify. Um novo álbum está planeado para o próximo ano. Se também tem sonhos, não espere de os realizar. Obrigado, Enrico, pela entrevista. Um abraço.